Vamos dar uma pausa, B. Entra, entra, entra... Você ouve o cara? Eu vou fazer o rosto, relaxa. Vai ficar tão chato. Não vai ficar tão chato. Na minha conta Meu Deus Me disseram Ainta o que? É pra ir Tenha 98 Fraser Você viu um cara? と Isso não deu nada. E aí o corredor em Scarametal, e eu te... Tá com você, cara, do que tem? Da aqui dentro, mano. Meu! Tá aqui branco tudo, cara. Olha, gente, consegue ver como é esse aqui? E aí, olha, olha, olha. Lê aonde, lê aonde! Ali aonde, mano! Fala, fala. Vou ir pro Kaid, velho. Vem a do mesa essa linha da vez. Tava, tipo, reconsumindo. Fica aí na garagem. Maestro, mano, não ta pegando o sempre não, mano. Colado, colado o reforço, me matou! Entrou seu, entrou de rapel seu, entrou de rapel seu, entrou de rapel seu! Bora! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Tô cego! Marca a vida dele! Tem mais! Tem mais! Eu acho que não tem mais! Tem um banheiro! Tem de nada banheiro! Mano, olha a combinação de pautas! Pegou Jäger! Pegou Jäger! Eu tô tomado, eu acho. Tá lá, eu tô tomado. Valeu. Alguma barricada com o martelo. Saga, eu tô nem em trás. Tava na direita na porta. Você tá com medo da troca sincera? Eu não sou burro que nem tu não. Não. Meu Deus. Oi, highlight do ICD. Eu desci, velho. Eu desci. Foi AJ. ICD, chupa, chupa, chupa.